Lá vem o pato, pata aqui, pata colar Lá vem o pato para ver o que que há Lá vem o pato, pata aqui, pata colar Lá vem o pato para ver o que que há O pato pata, pata colar o caneco Surrou a galinha, bateu o arreco Pulou no puleiro, no pé do cavalo E voa, você criou um galo Surrou um pedaço de genipapo Ficou engasgado com dor do papo Caiu o poço, quebrou a tigela Tantas vezes o poço que foi pra panela Quá, 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 quá Lá vem o pato, pata aqui, pata colar Lá vem o pato para ver o que que há Lá vem o pato, pata, 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 pata Lá vem o pato para ver o que que há O pato pateta pintou o caneco Surrou a galinha, bateu no marreco Pulou no puleiro, no pé do cavalo Levou um poço, colocou um galo E comeu um pedaço de genipapo Ficou engasgado, corromou no papo Caiu no poço, quebrou a tigela Tantas vezes o moço que foi pra panela Caiu no poço, quebrou a tigela Quá, 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 gua, quá, 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 quá Tantas vezes o moço que foi pra panela Quãe, quãe, quá, quãe Olha, eu adoro Como vai, amiguinho, como vai? Da nossa amizade nunca sai Faremos o possível para sermos bons amigos Como vai, amiguinho, como vai? Como vai, professora, como vai? Da nossa amizade nunca sai Faremos o possível para sermos bons amigos Como vai, professora, como vai? Como vai, amiguinho, como vai? Da nossa amizade nunca sai Faremos o possível para sermos bons amigos Como vai, amiguinho, como vai? Como vai, professora, como vai? Da nossa amizade nunca sai Faremos o possível para sermos bons amigos Como vai, professora, como vai?